E aí galera, beleza? Dinato com vocês, com mais um vídeo GTA 5 Online trazendo pra vocês mais uma corrida, eu estou aqui com o Brian e o Gabriel, e aí galera? Oi Dinato, bom galera, essa corrida aqui é da nova geração, vocês percebem aí, tem uma placa aqui cara, muito louco, e também ela é disponível para 30 jogadores Mano, seria muito louco se a gente jogasse com 30 aqui, mas, por enquanto aí, não tem essa galera para jogar, então vamos fazer de 3, Bion Caraca mano, fui com tudo no tambor ali, fui mostrar a placa lá, vocês sumiram né, ó tem um aqui ó, quem é? Gabriel Tô no primeiro, ai caramba, segura, segura, beleza, essa, 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 da passagem, da passagem Opa, aí, ó Que bancada, pô, passei de boa É, de boa Aumenta seu microfone aí, pô Meu? É, tá bem baixo Aí, agora tá bom Beleza Cara, meu, a gente é o guerreirão, mano Ai caramba, fui olhar, pô, na câmera de trás, mano, passei reto Capei, capei, ô Cadê você, cara? Nossa, é, você tá muito, mano Amor, vai, corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, tá bom Ah, tá bom Passei de boa, mano, do seu lado Mais presa, adiante Beleza Nossa, mano Passou, 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 passou Foi Por enquanto, tá tranquilo, mano Nenhuma Insanidade É Cadê? Nossa, porra Chega aquela parte lá do Da foto Da foto lá do Porfilo Tipo, nossa, mano O papel tá muito Tá muito louco, mano Mano Qual é, cara? Teu carro disparou, mano Na frente Tem que ir Pô Não, pô Olha que eu nem E olha que eu nem Travei lá Nem travei direito É, eu fui Folhar a câmera traseira e Você me travou lá Passei Ah Vai tomar mais 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 Vai tomar mais Vai tomar mais Vai tomar Caraca, velho Nossa, louco Cara, tem que subir o prédio É isso? Aham Caraca, velho Por isso que tá uma Distância bem Longa de cada um De cada checkpoint Nossa, mano O cara caprichou, hein, velho Eu preciso pegar Fica aí, tá? Conseguir, maniação Fica aí embaixo Fica Ah, tu tá aí? Eu preciso pegar agora Nossa, mano Ah, não acredito, cara O cara fez isso aqui, velho Meu Deus, mano Ficou muito louco, cara Insano, mano Insano mesmo, mano Corrida da nova geração Deve funcionar também No Playstation 3, eu acho Ah, funciona sim Caraca, mano Ficou muito top Essa corrida, cara Depois eu vou ver o criador lá Cara, teu microfone tá baixo, velho O meu? É, toda hora tá baixo Ficando baixo Tá saindo fora aí Bora Estranho, estranho Vai, 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 vai Ai, caramba Corrida Ai, ai, ai Muito louco Ai, ai, ai Tem tipo um Paredão ali, né O criador tá de parabéns Tá de parabéns mesmo Caramba, ai, caramba Ixi, mano Peguei, peguei Dura fazer direitinho isso aqui, né, cara Tipo, sem cair Ah, já passei Cara, eu tô em torcida, velho Que tá acontecendo Boa, boa, boa Pega, pega, pega Ai, ai, ai Não cai não, não cai não Cai não Drogas Caiu também? Nossa, mano O bagulho Abra aí Eu não entendi, velho Ó, agora eu fiz errado Cadê o cheque? Aonde ele tá? Nossa, mano Pegou do lado Pegou na lateral Ó, o final tá ali, mano Nossa, fica tipo O final da corrida Ah, ganhei Ah, velho, ainda não ganhei, mano Ah, não acredito Eu caí no lugar errado, velho Caraca, né, foi épico agora, mano Foi épico Vai ali, caiu também, ó Caraca Você caiu Você caiu do outro lado da pista, velho Caraca, mano Nossa, mitei no final aí, galera Bom, galera Vamos ficar por aqui Se você gostou, deixa o seu like Seu favorito Se inscreve no canal O link dela tá na descrição Pra você baixar Obrigado aí, galera Por assistir Até uma próxima E Fá Tchau Tchau